Agora, você falou dessa tua experiência profissional, muito ligada, em uma parte dela, a empresas de tecnologia, em setores como esse da tecnologia, também no audiovisual, quais são as principais dificuldades que você vê para essa diversidade de fato ser implementada, ser uma realidade maior do que a gente está vendo até agora? Eu acho que você traz um ponto que é muito importante, que é a questão da gente olhar para a nossa sociedade. Quando a gente olha para a sociedade brasileira e a gente olha aqui para a América Latina, nós somos uma população extremamente diversa, extremamente plural. Só que quando a gente olha para os espaços de trabalho, essa diversidade, essa pluralidade deveria ser naturalizada. Então, a gente deveria ter espaços de trabalho que refletem essa sociedade. Então, diversidade nos espaços de trabalho nada mais é do que a gente refletir essa realidade da sociedade dentro desses espaços. Só que não é isso que acontece. Você trouxe desde o início, assim, os espaços, o que a gente acabou naturalizando e normalizando são espaços extremamente homogêneos e espaços excludentes também de trabalho. Então, olhando para a indústria de tecnologia, olhando para o audiovisual, é sempre importante a gente fazer não só o exercício de pescoço para poder ver quem é que está aqui dentro desse espaço, desse espaço representado, quem é que está criando a tecnologia, quem é que está se beneficiando com ela e o quão plural ou quão diverso a gente tem, quanta de pluralidade a gente tem dentro desses espaços, né? Ambientes de tecnologia, empresas de tecnologia. tecnologia, na hora que eu te perguntasse, olha, fecha os olhos e tenta imaginar um grupo de pessoas trabalhando dentro de uma empresa de tecnologia. A gente já tem um imaginário, né, exatamente que é construído por esses espaços que são muito homogêneos. Normalmente, a gente tem um determinado perfil muito predominante nesses espaços e que não necessariamente reflete a sociedade. Então, é sempre um desafio. E, muitas vezes, essa discussão, ela fica numa discussão muito estética dentro dos espaços de trabalho, né? Vamos trazer ali uma pessoa ou outra, essas histórias de exceção, para a gente poder acreditar que está tudo certo, né? E não é sobre isso, né? E não é sobre isso, é sobre como que a gente olha e repensa toda a cadeia, todo o sistema para a gente poder entender quais são essas barreiras que têm impedido insistentemente da maioria das pessoas de chegarem até esses espaços. E o que a gente precisa fazer para poder mudar isso, né? Então, se diversidade, por um lado, é a gente conseguir naturalizar essa realidade plural da nossa sociedade dentro dos espaços, quando a gente fala de inclusão, por exemplo, é fazer valer essa ideia, é utilizar intencionalidade, é utilizar os recursos e é agir sobre a ação intencional para a gente, de fato, transformar esses espaços em espaços mais plurais e mais diversos. Porque aí, nos espaços mais plurais e mais diversos, aí a gente vai para uma outra camada, que é a da construção de ambiente seguro para as pessoas, né? Onde as pessoas vão se sentir sem medo de ser quem elas são e poder vir com toda a potência e por isso que esses espaços mais seguros e de pertencimento também são espaços de criatividade, também são espaços de inovação.